Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês esse produtinho aqui, que é um limpa pincéis da quem disse Berenice. Eu não conhecia, acabei comprando pra experimentar e vim falar um pouquinho dele junto com vocês. Vamos lá? O dia que eu fui retirar meus produtos da promoção não é pra mim, lá da quem disse Berenice. Eu até vou deixar o link aqui em box pra vocês assistirem os produtinhos que eu acabei conseguindo na promoção. Eu acabei vendo esse produtinho que é o limpa pincéis e como eu nunca tinha testado nenhum limpa pincéis, eu não tenho... Pra falar a verdade, eu limpo os meus pincéis mais com água e sabão mesmo, no máximo, e eu limpo muito pouco pra falar a verdade. Eu resolvi comprar pra experimentar, ainda mais que era baratinho, era R$ 21,90 essa embalagem, que vem 52ml. E aqui ele disse que é só pra dar um banho nos pincéis, é um limpa pincéis. Eu até tava lendo as informações nele, ele disse que na verdade é só você estiringar no pincel, aí você limpa em algo ou em um paninho, e depois você tem que lavar ainda, normalmente, e aí deixar secar. Então agora eu vou abrir e mostrar a embalagem pra vocês. Ó, ele é deste tamanhozinho aqui, é assim, roxinho, e aparentemente ele não tem cheirinho, vamos ver na hora que eu espirrar, né? Então eu vou aplicar junto com vocês, aqui ó, vou passar aqui num pincelzinho língua de gato, que tá bem durinho já, de tanta corretiva e base, então vou espirrar assim direto nele, e passar num paninho pra dar uma esfregadinha. É, ele tem um cheirinho, sim, de álcool, assim, mas não incomoda. Agora eu vou pegar um lencinho e passar um pouquinho nele pra ver, tirar um pouco a sujeira que tá acumulada nesse pincel, né? Olha só, o pouquinho que eu passei já tirou isso tudo aqui. Vamos lá. Gente, tô impressionada que não para de sair sujeira nunca, esse pincel devia estar mega ultra sujo mesmo. Meu paninho aqui já tá todo dobrado e não para. Eu quero que pelo menos ele saia bem mais limpo do que as manchinhas. Ó, agora tá ficando um pouquinho mais claro, mas eu quero que ele saia limpo. Ó, tô esfregando bastante, já deu uma boa clareada. Vou botar aqui numa parte que não esteja suja. Tranquinha, vamos ver. Ó, então esse é o paninho e agora eu tô passando e ele tá ficando um clarinho bem fraquinho. Eu acho que agora eu não vou mais passar mais produto, eu vou lavar com água e sabão pra tirar esse resíduo do produto do pincel e deixar secando naturalmente, aí ele tira um pouquinho de maquiagem que sobrou no pincel. O cheirinho, fica um cheirinho de álcool sim, mas acho que na hora que a gente for lavar vai sair também, super tranquilo, né? Bom, então eu gostei bastante desse limpa-pincéis porque ele é um resíduo... Olha só quanto de maquiagem que ele saiu nesse paninho. Muita maquiagem, né? Ele tira bastante mesmo. Acho que pelo preço que ele custa, super vale, né? R$21,90. Então é um bom investimento pra limpar seu pincel. Eu vou fazer um outro vídeo quando chegar um produtinho que eu comprei que é pra esfregar direto na esponjinha pra ensinar vocês como se higienizar os pincéis. Aí a gente fala melhor do procedimento de limpar e um pouquinho mais sobre esse produtinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar o seu joinha e se inscreve aqui no canal pra receber as próximas novidades. Então é isso. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho